Cida, eu sempre pergunto assim, quem não tem a curiosidade de olhar pelo buraco da fechadura, de dar umas piadinhas atrás da cortina e saber o que está acontecendo do lado de lá? Isso aí todos têm. Existe uma coisa que se chama voyeur, né? Enfim, existe o exibicionista também, né? Aquele que sabe que está sendo visto e está aparecendo, né? Bonito na fita. Isso é verdade. E o que é bacana, sabe o que é? É que tem um lado saudável dessa história toda, que o sexo não pode ser um pecado. Com certeza. Embora a gente esteja condicionado a vários valores, né? Coisas de moral que colocaram na cabeça da gente e que distancia o sexo da verdade do que ele é. É uma coisa simples, é uma coisa natural, uma coisa que é nossa. Mas a sociedade criou os códigos para que a gente viva em condições normais, diante disso. É verdade. Mas você e todas as pessoas e todos nós temos a nossa relação com o sexo. Normal. Trancada a quatro paredes, não é verdade? Com certeza. E quando a gente tem a oportunidade do Bahia, quer dizer, de olhar como isso acontece, e de olhar com um certo distanciamento, você vê que tem muita gente que vive isso naturalmente. O cara é gordo, barrigudo, a mulher é gordinha, o cara que é casado, sabe? É uma coisa que flui nas pessoas, não precisa ser aquela coisa sexy, é uma coisa, sabe, assim... É libidinosa. Libidinosa. É pecaminosa. Exatamente. Eu vim até com a minha ligazinha, em homenagem às meninas profissionais do sexo. Kátia, obrigada. E vamos continuar aqui nessa festa maravilhosa, uma voz de uma cantora maravilhosa, que já já a gente vai saber quem é que é a dona dessa voz. Come on! New York, New York, I want you wake up in the city that never sleeps. Juliana, essa loura estonteante, escandalosamente bonita, vai contar pra gente esse lugar maravilhoso que é paradisíaco, parece que você está no Mediterrâneo. Me fala, eu estou me sentindo assim, não sei, na Grécia também, não sei, nas minhas viagens. Me fala, Juliana, como que ideia é essa? Bom, essa ideia vem... Nós moramos na Alemanha, eu estou no Brasil há quatro anos, né? Como nós tínhamos lá já todo um sistema de gastronomia, e gostamos muito da área mediterrânea, a gente tentou trazer pro Brasil uma coisa mais gostosa, desse estilo, que tem pouco aqui. Pelo menos no Rio de Janeiro é muito difícil você encontrar. Aí nós fizemos esse ambiente, que ele tem dois ambientes, na verdade. Essa aqui é a parte de fora, pra você ficar mais lá, acho uma coisa mais legal. E a parte de dentro que ainda não está pronta, que é um restaurante de 200 metros quadrados, que é uma parte mais fechada, mais elegante, pro inverno. Pra gente se sentir legal, pra ter esse sentimento que você teve. Esse é o nosso trabalho. E você trabalha com mais alguém aqui? Eu e meu marido, nós fazemos, na verdade, tudo, né? Porque eu trabalho com arquitetura e trabalho com gastronomia. Então, a arquitetura da minha profissão e a gastronomia da minha paixão. Então, fiquei muito tempo estudando, estudei muita coisa sobre isso. Cozinho muito bem. Então, fazemos decoração, ele cuida do bar, eu cuido da cozinha. Nós temos uma temacaria também. E é isso. E as pessoas, a ressonância do final desse tudo é muito legal. E como é o nome do bar? Se chama Avantgarde Bistrô. Avantgarde. Mas vem cá, esse sotaque aí é da onde? Alemanha. Sprechdeit. Sprechdeit. Bom, gente, ela é uma graça. Dá o endereço do bar, né? Para a gente poder divulgar. Estamos na Ilha Primeira, na Barra da Tijuca. Você tem acesso pelo Itaiangá ou pela Avenida das Américas. Bem simples. Pega um barquinho, esquece todo o estresse lá fora e vem ver a gente. Muito obrigada, Juliana. Você é uma graça, é uma loura muito bonita. Não, obrigada. E loura entende o que loura quer dizer. E vamos continuar aqui nessa nossa invasão deliciosa, nesse bar que fica... Ai, na Barra. Na realidade, parece que a gente está no Mediterrâneo. Não sei, na Grécia. Ou quem sabe no Taiti. Porque no Taiti eu conheço bem. Bem, enfim, vamos continuar invadindo aqui a Barra da Tijuca. Telespectadora agradece porque mulher brasileira em primeiro lugar. É um escândalo, né? Vamos combinar, né? É, Alessandra. O avião passou, né, Bem? Está aqui. É um prazer poder estar aqui na festa da minha amiga, prestigiar o lançamento do livro. Ela é muito querida e eu acho que... Eu vou ler o livro direitinho para poder contar detalhes depois. Mas eu acho que a história é bem verídica mesmo. É de como é a vida das garotas de programa. E ela contou com muita veracidade, assim, a realidade. Pelo menos o que eu li no roteiro, quando ela falou que faria esse projeto. E vem coisas melhores ainda além do livro. Uma peça de teatro e quem sabe até um filme, né? Ah, pois é. Porque Bruna Sufi Chamba já foi lançado, né? Quem sabe vem o escândalo por aí. Agora, mudando de assunto, e os projetos? E a Escola de Samba? Me fala. O último ano eu desfilei com o Museu do Império Serrano, né? Já fiz cinco anos já em Bateria da Estácio. Mas eu ainda não estou pensando no carnaval, apesar de estar bem pertinho. Porque eu já estou priorizando a minha carreira mesmo de atriz. Vim do Peru recentemente, que eu fazia televisão lá. E isso muda de um projeto, o Projeto Vidigal Feliz, que é feito por um alemão, que veio ao Brasil. E tem o projeto de fazer pontos turísticos no Vidigal, que tem uma linda paisagem, assim, da América Latina. A paisagem mais linda que tem ali do Vidigal, para a praia de Leblon, Ipanema. Ah, com certeza, né? Bom, e coração? Estou solteira. Ai, Jesus, solteira. Solteiríssima. Enfim, gente carioca, chega no teu coração hoje, com essa quantidade de mulher bonita bombando. Brasileiríssima. Eu realmente, eu tenho que agradecer a essa voz maravilhosa. Como é que você começou essa carreira? Eu comecei aos sete anos de idade, por incrível que pareça. Porque eu queria fazer balé, e a minha família é de músicos. Então, eu tive que escolher um instrumento. Aí, eu queria piano, não me deixaram. Aí, fui para o acordeon. Aí, toquei um pouquinho de acordeon para fazer o balé. E depois, logo, comecei a cantar, na mesma academia, no mesmo conservatório. Que era o Conservatório de Música Meirinha Melo, em Ramos. E daí, continuei. Eu comecei a minha irmã caçula, minhas irmãs faziam teatro e televisão. Me convidaram para fazer alguma coisinha aqui e ali. E, de repente, foram passando os anos fazendo pontinha em televisão, pontinha em teatro, pontinha aqui, pontinha ali. Aí, acabei fazendo uma pontinha também com os Trapalhões. E fazendo show de mulata, né? No Plataforma 1 e por aí, João Roberto Kelly, Haroldo Costa e tal. E decidi mesmo seguir cantando. E recebi um convite, fui para a Espanha e fiquei lá 30 anos. Meu Deus! E voltei, estou aqui há 3 anos agora. Adorei encontrar o meu país moderníssimo, riquíssimo, lindíssimo. E estou vendo o que que passa. Olá, boa noite, tudo bom? Já de tocar nesse instrumento maravilhoso, já me arrepia, né? Já de tocar, então ele deve ter não só um talento, como uma... Cala, que coisa maravilhosa! Muito obrigado, muito obrigado. É muito bom poder, como o Caetano falou, como é bom poder tocar um instrumento, né? É muito maravilhoso. E você começou quando? Quando é que você descobriu essa aptidão? Eu comecei isso já faz muito tempo. Bastante tempo. E eu comecei com a flauta. Foi um instrumento, meu princípio, foi a flauta. Depois da flauta, que eu passei para o sax. Bom, meu e-mail é godoitin14 arroba hotmail.com Telefone é 82975941 e 32231847 e 22903337. Já me encontra, só não me encontra quem não quiser. Você já ouvi. O programa, ele vai onde o Rio acontece. E hoje acontece aqui com essa dupla maravilhosa. Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Quem nunca vai ter, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar E a gente vai onde o Rio acontece. Obrigado. Cida Moraes invadindo a sua casa Chegando até você com Gente Carioca. É, a gente vai aguardar. Esse é meu rinco Galera, eu sou Cláudia Leite, sou Gente Carioca E estou aqui no Circuito Carioca. Esse é meu rinco Eu assisto Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca, hein Esse é meu rinco